e depois disso gente esse cartão não vale nada nada é um cartão assim simplesmente o Santander estragou ele trazendo o Brasil ele tem teoricamente quase nenhum benefício americano nada na e caríssimo no idade 10 mil reais só para vocês saberem nós temos aqui um ranking dos cartões os bancos que emitem o spread para os cartões de crédito tá e aí você observa que os melhores cartões é logicamente tá primeiro esse até o número 5 aí todos são primeiros né porque todos não cobram spread se cobre spread zero Unicred zero Uniprime zero Cressol zero pão-de-açúcar zero Banese um por cento Banco Inter um por cento se crede um por cento banho-sul 3 xp4 bv4 c6 bem que quatro brb4 nubank 4 digio 4 modalmais 4 original caixa neon 4 mercantil 4 BTG 4 e o 4S24 Banco Brasil 4 trig 5 pag bem que 5 next 5 credicar 5.5 Bradesco 5.5 América Express 5.5 Itaú 5.5 porto 6 safra 6 pan 6 de coval 6 Banco Nordeste 6 Santander 6 também o spread do cartão de crédito em loucura em isso daqui é até para vocês querem atentos aí alguns cartões de crédito tá Santander 6 grave na cabeça 6 Santander aí eu fiz uma 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 conta hoje postei para o pessoal do Black Card Luxo e mostrei para eles referente a que aqui nós temos aí de pontos né referente ao cartão Centurion Santander né aí eu pedi para o Jean fazer uma eu falei para o Jean de fazer uma uma instrução dos cartões colocando americano Bradesco Santander e o Centurion né dá uma olhadinha e aqui eu vou passar rápido eu vou passar rápido só para vocês verem a diferença a diferença dos cartões no caso americano o TPC que a gente vem falando todos os dias aqui no canal dele né do Bradesco Santander e o Santander Centurion que é o maior cartão do Brasil teoricamente que não é né dá uma olhadinha nesse primeiro gráfico e observa sempre o lado esse lado aqui ó esse daqui ó esse primeiro aqui sempre é o americano e esse primeiro aqui é o Centurion o preto né dá uma olhadinha no centro no americano que tem o que o Centurion tem né olha na página 2 olha isso olha a página 3 olha a página 4 olha a página 5 e nós não terminamos ainda e nós não terminamos ainda tá só eu quis trazer para vocês um esboço e eu para poder entrar nesse assunto com vocês aqui rapidinho dá uma olhadinha também deixa eu mostrar para vocês aqui o que eu mandei o pessoal do Black Card Luxo quer ver deixa eu mostrar para vocês eu acho que não vai dar para ver direito né mas que deixa eu ver se eu consigo mandar para vocês aqui pera aí dá para tudo bem eu quero mostrar assim para vocês e na coluna esse lado de cá vocês estão vendo eu coloquei pontos eu escrevi na mão mesmo pontos salas Ducks Ducks e pão de açúcar só para vocês saberem né agora eu vou mostrar para vocês aqui um a número a quantidade de pontos tá mais ou menos assim ó é pontos por speed é ponto é pontos por compra tá só para vocês saberem para você pontuar no Santander americano no Santander preto do Brasil Centurion você tem que gastar entre 60 mil a 110 mil pontos para você ganhar 500 mil pontos por ano tá só para vocês entenderem 110 mil reais gente a loucura olha a loucura para você pontuar no Santander para você pontuar no Santander o cara tem que gastar entre 60 a 110 mil por mês 110 a 160 mil acima de 160 mil reais ele ganharia 1 milhão de milhas sem contar o primeiro bônus 300 mil aí baseado a isso eu fiz um estudo referente ao Centurion cara ele só vale a pena no primeiro ano só no primeiro ano porque você ganha 300 mil pontos depois você faz o dobro né 300 por do você faz virar 600 mil pontos depois disso gente esse cartão não vale nada nada é um cartão assim simplesmente o Santander estragou ele trazendo o Brasil ele tem teoricamente quase nenhum benefício americano nada nada caríssimo no idade 10 mil reais nós iremos ver pouquíssimas pessoas falar nesse cartão pouquíssimas pessoas até agora só vi dois casos sendo aprovados dois casos e os benefícios que vocês viram aqui praticamente não se usa né então o que que você vê pontos salavip salavip é de plátino salavip Centurion aqui no Brasil não tem salavip América Express Internacional Sala Terminal 3 é sala da Delta tem que tá voando com a Delta sala Virgínia tem que tá voando com as aeronaves da Virgínia ou seja esse cartão você você pegar nós vamos terminar o material mas colocando ele ponta a ponta só pra vocês terem ideia ele perde pro TPC americano esse Centurion do Brasil perde pro TPC americano é uma vergonha uma vergonha que o Santander fez né talvez eles acham que a gente é bobo não entende as coisas né quando você coloca pau a pau benefício benefício você apanha violentamente né e aí quando você pega esse cartão e compara com o Centurion também americano você vê que show que eles lá que nós levamos né e por isso quando você coloca os benefícios que esse cartão te dá no Brasil e o que o Ducks te dá no Brasil o Ducks também é leva um show dá um show em cima do Centurion né é uma pena que o Ducks tem essas políticas horríveis deles aí né mas ainda assim é mais fácil que ter esse cartão aí esse cartão em hipótese alguma você será convidado né pode ser pode ser select pode ser private mas é uma vergonha viu e aí gente eu fiz uma comparação aqui só para vocês terem noção no primeiro mês você usar o cartão do América Express 60 mil pontos que a melhor a menor 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 compra que você faria seria 60 mil reais você ganharia 55 mil pontos no Ducks 44 e no pão de açúcar 60 mil no segundo step se você gastar 110 mil pontos você ganharia 102 mil milhas né no Ducks 81 mil mil milhas no Ducks no segundo ano e no pão de açúcar 110 e o 100 e 160 mil reais gastando no Centurion você ganharia 84 mil pontos no Ducks 148 no Ducks no segundo ano 118 e o pão de açúcar 160 esse cartão em pontos ele perde para o pão de açúcar esse centurion ele perde o pão de açúcar é uma vergonha uma vergonha de lá de lavada mesmo sem falar com o spread lembra do spread 6 por cento 6 por cento spread do América Express pão de açúcar 0 o é um Ducks 4 fica aí a conclusão para vocês E aí 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 E aí